Tudo que eu comprei pro meu novo chinchila, o floquinho. Literalmente gastei mais de mil reais com ele, só pra dar o melhor pra ele. Essas foram as compras que eu fiz, mas vamos começar pela gaiola, porque eu não quis usar a mesma gaiola que eu usava com o meu outro chinchila, porque não sei, gente, eu não ia me sentir bem, então comprei outra gaiola. Mudei a cor também, que minha outra gaiola era branca, essa daqui é preta e essa daqui é muito maior. E eu comprei várias prateleiras, porque chinchila ama pular, então fui colocando dentro da gaiola as várias prateleiras pra ele pular. Também comprei uma casinha, uma toquinha pra ele dormir. Comprei esse tipo de mato que ele adora comer, que se chama feno. Comprei o melhor bebedouro, porque eu tenho muito medo dele se molhar. Comedouro, outro tipo de mato que se chama alfafa, que ele também adora. Brinquedinho de madeira pra ele roer bastante. Como ele faz muito cocô, eu comprei uma mini vassourinha, uma mini pá pra limpar toda a bagunça dele. Vários tipos de petiscos, maçã desidratada, nozes, uva passa. Mais brinquedinho de madeira pra ele roer. Essa prateleira que você coloca serragem em cima e ele só faz xixi dentro dela. E aí vira tipo banheirinho dele.